E aí Nossa que adrenalina é essa meus parceiros meu Deus o dono 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 E aí Nossa Salve rapaziada Kaique Z para mais um vídeo no canal certo mano para você que é novo no canal seja bem vindo deixa seu like pode criar rapaziada se inscreva no canal no botão vermelho mano ativa o sininho e tamo junto meus parceiros é o seguinte tamo aqui no GTA 5 trazendo mais um videozão de RPR feito para vocês vocês sabem e quando nós saco o malvadão para as pistas dá uma atenção rapaziada chevetão de manobras tá nas pistas meus mano chevetão de manobras tá nas pistas certo mas antes de nós começar E aí a trajetória de roubos rapaziada o que que nós pode estar fazendo ei Nossa tem logo uma BMzona aqui hein rapaziada o que que vocês acham meus parceiros já começar já daquele modelão meus mano eu tenho que sacar o dinheiro aqui rapaziada para mim vem uma caminhada aqui pode crer que eu tenho que trocar de roupa rapaziada ó Eu tô sem roupa aqui tá ligado o carecão tá sem roupa então vamos sacar o dinheirinho aqui para nós ir ali Mano tem ninguém dentro daquela BM ali hein rapaziada o que que vocês acham meus parceiros ó tem ninguém ó Ah tio tá moscando já sabe né o procedimento né rapaziada ó já vou deixar o meu chevetão aqui de quebrada certo daquele jeitão vamos trancar o bichão e vamos passar o lockpick nessa BM aqui Ah filho não quero saber de nada não rapaziada Bichão mano aí o mano voltando aí ó Será que ele é o dono? Ah ele é o dono rapaziada ah mano meu Deus do céu mano mais suave meus parceiros mais suave vamos daquele jeitão certo vamos puxar aqui vamos mano já perdemos a chance de roubar um De roubar um Uma BMzona né rapaziada mas tá suave meus parceiros Vamos puxar aqui certo vamos lá trocar de roupa que é o seguinte Vou tá colocando uma roupa aí meus mano vou tá colocando uma roupa Porque o bagulho tá sério rapaziada sem roupa não dá pra cair pras vias não hein mano Ó como eu tava falando pra vocês quando nós saco o chevetão vocês sabem Hoje é o ladrãozão de carro daquele modelão Vamos ver o que que nós consegue tá roubando Vixe mano a viatura ali ó Nossa parça e o bagulho todo lá cara Não é nada que os cara vai querer vir na bota rapa Ufa passamos batida hein mano Mentira passamos batida rapaziada eu acho hein Eu acho que não passou batida hein mano Será que os cara vai querer vim papo acima de nós? Se querer vim papo Nossa aí ó os cara Olha os cara Olha os cara Parou os cara parou rapa Passa direto passa direto Os cara parou viu que papo enquadrar Se virar aqui é porque vai enquadrar rapa Passou batido tio Pensei que os cara ia enquadrar nós rapaziada Vou guardar essa arma aqui certo daqui de jeitão E rapaziada vamos colocar uma roupa aqui no rápido Porque mas não pode atrasar nos trampos hein rapaziada Vamos pros trampos Vamos roubar algum pessoal aí na cidade Vamos ver qual que é os carros de luxo que hoje nós conseguimos tá buscando certo Mano vou colocar uma roupa qualquer aqui no rápido Uma camisa do Flamengo sei lá Vou colocar isso aqui ó Vixi mano isso aqui é de cara aqui de servidor de favela mano Tem uma parte de nome aí não Vambora vamos subir aqui vamos escolher uma roupa certo Vamos escolher essa aqui Chora agora rir mais tarde Vambora vamos trocar também a textura aqui do tênis certo rapaziada Vamos colocar um 12 modos vocês sabem né mano É raizão então Vamos colocar um isso aqui ó Isso aqui é chave hein rapaziada E agora um bonezinho né Bonezinho da Ciclone mesmo Vambora rapaziada Poucas ideias Esqueça tudo Nós tá daquele modelão Hoje ladrãozão de carro tá nas pistas Vamos ver o que que nós consegue tá arrumando hein meus manos Chevetão tá ali só pro crime hein rapaziada Chevetão o bichão tá Tá aqui tá Tem uma salveirinha ali de quebrada Só que sabendo nós não quer né rapaziada Nós quer como Nós quer BMW Nós quer uns carrinhos mais pá tá ligado rapaziada Então vamos na procura desses carrinhos mais pá certo Pode crer Vamos de marcha Vamos na procura aí Já vamos dar aquele raspinho na praça Aqui ó Bem raspa mesmo ó Na praça vixe Vazio Na praça tá vazio meus parceiros Mas vamos subir lá na consa Lá que na consa é quase certeza que vai ter algum veiclinho Se nós não achar pra esses lados aqui rapaziada Nós puxa pra onde Nós puxa lá pro barulho de pescador Tá ligado rapaziada Nós vai lá pro rumo lá do barulho de pescador E lá eu acho que nós vai conseguir tá achando alguma coisinha lá rapaziada Lá é quase sempre mano Quase mano É quase certeza na verdade né É quase certeza que nós consegue trombar alguma coisa Mano Será que tá rolando algum eventinho na cidade mano Porque é o seguinte ó Tem quase 200 pessoas na cidade E o pessoal mano Tá vazio as pistas tá ligado rapaziada Não sei se tá rolando evento Não sei de qual que é Eu sei que eu vou dar um raspinho ali no cassino Pra ver se nós consegue achar alguma coisa Mano nós perdeu uma oportunidade mano De roubar a BM zona lá rapaziada Eu fui querendo tocar o chevette em um canto Pra passar o lockpick lá mano Demorei demais rapaziada Mas tá suave mano Vamos aí dar uma roletadinha aí no mapa aí Já já nós consegue achar Olha aí ó Pra confirmar ela aí ó Pra confirmar Já já nós consegue achar alguma coisa Deixar o loucão ali Chapando rapaziada Meu Deus do céu mano Vambora meus bandidos Lembrando que eu tô querendo incentivar ninguém A fazer esses bagulho na vida real O que faz o jogo ficar no jogo Olha a M3 chanimoscando rapaziada Eu falo pra vocês Quando nós tá na mente Tipo o objetivo do vídeo é roubar só carro Nós só trombar a moto abandonada Aí quando o objetivo é roubar só moto Nós trombar só carro abandonado rapaziada Meu Deus Nossa Bate de frente com os caras Cheio de B Nossa Mano Bate de frente com a viatura rapaziada Parça Os caras tava na contramão Eu também tava na contramão Aí eu fui jogar pra minha mão certa Os caras foram jogar pra mão certa deles E os caras chumbam O barra pra cima de mim Um parceiro deles logo caiu Nossa senhora Agora já era hein Chevetão tá manjado hein rapaziada Chevetão tá manjado Mano Eu nem sei o que eu faço rapaziada Não sei se eu puxo lá pro bagulho de pescador lá Sei que o bagulho tá molhado Agora precisado hein rapaziada Meu Deus do céu Mano Eu nem vou por ali mais Eu vou por aqui Vou passar pela praça Vou lá no Vanilla Só daí que ele raspinha de quebrada Mano Batemos de frente com os caras Chevetão ficou parecendo Sabe quando você chupa um limão azedo É limão é azedo né Mas quando você chupa limão Tá ligado rapaziada Meu Deus do céu Meus parceiro Eu falo pra vocês tio Mano não tem como fazer vídeo de RP combinado rapaziada Porque fica muito na cara Mano todos os vídeos que eu gravo A maioria sempre acontece alguma coisa inesperada né rapaziada Sempre acontece alguma coisa Eu bato de frente com a viatura A polícia chega do nada Aparece alguns repolvinho Mano bagulho é salseiro dos grandes rapaziada Salseiro dos grandes dos grandes mesmo meus mano Ó Aqui já não pega nada Ali no Vanilla não tem nada rapaziada Nós vai ter que puxar pra onde? Nós vai ter que puxar mano Lá pro bagulho de pescador meus parceiros Então vamos puxar lá pro bagulho de pescador Porque aqui já tá molhado pra nós Porque nós já bateu de frente com a viatura Nem prestou socorro pros caras rapaziada Nem prestou socorro Então mano já vamos tacar a marcha certo? Daquele jeitão E é boa pra nós rapaziada Tá pro jevetão aqui É velho de guerra hein rapaziada Os caras devem ter ficado bolado comigo mano Vou ter que trocar a cor de jevet Porque os caras vai mano Ficar na caça aí No hospital rapaziada Olha o tanto de veículo que tem aqui no hospital meus parceiros Só que é muito molhado passar a lockpick Olha onde que os caras deixam os carros Nossa pensei que era a viatura Agora geleia hein Olha onde que os caras deixam os carros rapaziada O bagulho é muito molhado passar a lockpick aqui meus parceiros Muito molhado mesmo mano Mano dá pra nós passar ali tá ligado rapaziada Dá pra nós passar nessa IBM Eu acho que eu vou arriscar hein rapaz Eu acho que eu vou arriscar passar nessa IBM aqui tio Só que mano nós tem que fazer um bagulho rapaziada Nós tem que fazer um bagulho mano Eu não sei se vai dar certo meus parceiros Eu não sei se vai dar certo rapaziada Nossa Mano tá muito longe Não sei se vai dar certo tá ligado rapaziada Isso aqui estão tio Mano tô com lockpick aqui não dou Nossa mano O que que eu tô fazendo da minha vida Tranquei Nossa fi Eu saí foi quente Eu saí foi quente Daquele jeitão meu parceiro Ai calica rapaziada Ai calica hein mano Esqueça tudo rapaziada Olha tá pipoquinha essa IBM hein Ai meu Deus Mano Ah rapaziada é aquilo fi Você tem que ser o malandro da sua profissão tio Vamos parar aqui Vamos ver Não tem nada no porta-malas Já vamos arrumar Certo rapaziada é o seguinte Mano Vamos arrumar Tem que buscar lockpick Mano Eu não sei se eu vou pro bagulho de pescador Tá ligado rapaziada Porque nós já conseguimos uma BMzona aqui tio Já conseguimos mano Olha só o barulho Mano ali no hospital é muito arriscado rapaziada Muito arriscado mesmo meus parceiros Vamos de marcha Daquele jeitão rapaziada Já conseguimos uma BMzona Já certo Daquele jeitão Vamos voltar lá pra pegar o chevetão de manobras Vamos intocar ali E essa aqui ó Olha o teto solar rapaz Abaixando E subindo rapaziada Vambora meus parceiros Acompanha Daquele jeitão Opa Calma 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 Vambora meus parceiros Vambora Daquele jeitão Esqueça tudo rapaziada Vamos intocar ali Certo a BMzona de manobras Vamos intocar ali E é boa pra nós rapaziada Nossa senhora tio Ali o bagulho foi Foi como E bati o maninho lá Mal pilantrão Ele tava indo direto no porta-malas Pra ver se ele conseguia trombar alguma coisa Tá ligado rapaziada Então vamos intocar essa BMzona aqui Certo Já arrancou um rastreador Vamos tirar os kits também Eu tô logo com o cap aqui ó Vamos tirar aqui Vamos tirar essa blusa também E é boa pra nós Certo rapaziada Vamos lá buscar o chevetão Também buscar as lockpicks Que o pai zerou as lockpicks Certo rapaziada Mano Esse vídeo aqui Eu falei um bagulho pra vocês O bagulho tá sincero hein rapaziada O bagulho tá sincero Aqui no hospital mano Dá pra roubar algumas coisinhas Mas vocês sabem né rapaziada O bagulho é É suspeito hein rapaziada Olha o tanto de candanga aqui ó Tudo de pé rapaziada Olha o tanto O bagulho é sincero demais rapaziada Vamos pegar o chevetão aqui O malvadão Vamos encostar ali No meu apartamento da praça Pra ver se nós conseguimos arrumar Alguma coisinha rapaziada Olha o tanto de pele Correndo ali ó Ah estouramos Já pegamos uma bemizona Já acerta Esqueça tudo Boa pra nós Vambora rapaziada Olha os gado Dando carona pra mulher Os caras não dá né Agora pra mulher Vou te contar hein rapaziada Olha o chevetão O bichão é o malvadeza Já perdeu um farol já Esqueça tudo rapaziada O bichão é do mal Falar um bagulho pra vocês Chevetão aqui Quando cai pra pista O bichão faz Sai pra Pro resumo rapaziada O bichão sai pro resumo Ó Tem logo um lance Ali moscando Nossa tio Nossa agora Chapei no vão hein Tio Fui ver aqui O lance ali ó Chapei no vão Chevetão tá chorando O manga já Rapaziada Vamos pegar A lockpick ali Pra ver se não consegue Arrumar alguma coisa Rapaziada Vamos ver se nós Conseguimos arrumar Alguma coisa Algum veiclinho Ó até Até o teto Do bichão Foi nessa rapaziada Vou pegar só mais duas Lockpick Eu nem vou mais Pro bagulho de pescador Rapaziada Eu ia pra lá Pra ver se eu consegui Arrumar alguma coisa Mas nós já conseguimos Arrumar alguma BM Então é só nós Ficar de quebradinha Pra ver se nós Conseguimos mais Pra ver se nós Conseguimos mais Um carrinho de luxo Certo rapaziada E é boa pra nós Fui É os ladrões De carro Lembrando mais uma vez Que eu não tô querendo Incentivar ninguém A fazer esses bagulho Na vida real O que eu faço no jogo Fica no jogo E é boa pra nós Se nós trombar Dentro lá Rapaziada O que nós pode estar fazendo Vamos tá entrando Lá de quebrada Vamos entrar lá De quebradona Lá Aproveitar que o portão Tá aqui de quebrada E aí rapa Não tem ninguém ali Só que é logo Os bonequinhos Ali de quebrada Tá ligado O que que eu posso fazer Rapaziada Mas não sei se o Rob Tá muito arriscado Vai daí Cadete aí Cadete Ah rapaziada Aquela evoquizinha ali Sem maldade Também vão dar mole Mano Acho que eu vou roubar Só pra encerrar o videozão Rapaz Mano Vou roubar Só pra encerrar o video Certo Na loucura mesmo Poucas ideias Vamos colocar a roupa Aqui ó Vamos ficar aqui de quebrada Vamos entrar lá Rapaziada Que eu vou roubar Nossa Custou logo uma Porsche Sabe rapaziada Tô vendendo carro Na promoção Não quero comprar carro não Eu quero é roubar Rapaz Ó os caras guardando Os veículos Tudo lá dentro Rapaziada Os caras guardando Os veículos Tudo lá dentro Vamos tomar um energético Vamos correr Que não vai roubar Algum veiclinha Rapaziada Nossa isso aí Sabendo que encostou A porra hein Vamos aqui abrir a garagem Certo Ó uma fiote Ó o mano Tá arrumando Rapaziada O mano Tá arrumando a Porsche Ai é suspeito Hein rapaz Suspeito Suspeito Mano Tem que analisar Todos os fatores Aqui meus mano Tem que analisar Tudo certinho Pra o bagulho Não dar trave Rapaziada O bagulho Não dá trave Minha parceira Mano Mano Vou roubar esse carro Vou roubar esse carro Aqui mesmo Tio Por causa de pé Mano Esse moleque aqui Tá Só pra lá E pra cá Rapaziada E aí rapaz Rouba ou não rouba Mano 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 Tem muita gente Aqui Mano 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 Tchau Nossa Que adrenalina é essa meus parceiros Meu Deus Olha o dono Olha o dono Meu Deus Nossa senhora Meus amigos O que aconteceu nesse vídeo Meus parceiros Esse foi o melhor vídeo de ladrão De carro aqui no canal Meus parceiros O que aconteceu Meu coração tá como Quase que eu vou dessa Pra melhor Quase que eu vou rapaziada Mano do céu Mano Vou Tacar marcha Vou tacar marcha Pra longe daqui Mano O bagulho agora Foi de verdade Rapaziada Meu Deus do céu Eu tenho que parar em algum lugar Rapaziada Pra me arrumar esse veículo Mano Já vou parar aqui Já Vou parar mano Eu já vou Vou arrumar Mano Eu tô tremendo rapa Meu Deus do céu Rapa Que loucura que aconteceu Mano Que loucura Rapa Que loucura 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 É uma loucura mesmo Mano Loucura rapaziada Meu Deus do céu Mano Mano Eu tô tremendo rapaziada Quase morri mano Quase O bagulho mano Foi por poucos mesmo rapaziada Pensei que não ia conseguir sobreviver não O bagulho foi de verdade tio Será que ele trancou? Pensei que ele tinha trancado Tchau Obrigado Perdeu Boiton Essa aqui vai pros menof Essa aqui é dos menof Certo rapaziada Esqueça Certo Vou encerrar o videozão por aqui Mano Esse video mano Falar um pouco pra vocês Prometeu nada Mas entregou tudo Meus parceiros Esse video foi um dos melhores Roubando o carro aqui no canal Certo mano Mano O melhor video rapaziada Meu Deus mano Que salseiro mano Salseiro dos grandes Dos grandes Dos grandes mesmo É isso meus parceiros Tamo junto Forte abraço Se vocês gostaram do videozão Deixa o like pra nós Mano Compartilha pelo menos Com amigos seus Vocês moram no meu coração E tamo junto Forte abraço Vambora Vambora meus parceiros Mais um videozão Chegando ao final Vamos mandar um salve Pra geral Comentando no último videozão Da terça-feira Pode escrever mano Sabe pro Faísca Pro Wilson Prats Pro JB Piloto Pro Guizinho Pro JB Piloto de novo Pro Teuzinho Pro 01 DragTM Pro Igor Pro LC Pra Antônia Pro Samuel Pro Wallace Pro Kaique Pode escrever rapaziada Pra Eliane Pro Wallace Pro Gustavo Pro Pedrinho Pro Kaique 244 Pro Miguel Pro Pedro E pro Dinas Acho que é Dinas mano Salve pra geral aí Tá ligado Se quiser ganhar um salve Nesse video Pro Pedrinho Pro Pedrinho Pro Pedrinho Pro Pedrinho Pro Pedrinho Pro Pedrinho O que é isso?